Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas E agora a gente vai fazer um novo quadro aqui no canal É, isso mesmo, um novo quadro A minha intenção é postar vídeo uma vez por dia No horário da meio-dia Na hora que a turma vai almoçar, é isso mesmo, no horário da meio-dia Mas como que é isso aí? Vai funcionar assim, é o seguinte O quadro vai se chamar assim, ó Responde aí, pintor Eu vou pegar uma pergunta de vocês Todos os dias vocês deixando alguma pergunta pra mim Eu vou estar escolhendo e vou estar respondendo aqui no canal E hoje, já vou começar Eu tenho uma pergunta aqui super interessante E esse cara que me deu praticamente essa ideia De eu fazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês O nome dele é Claudeci Alves Um abraço aí, Claudeci, muito obrigado pela pergunta Uma pergunta muito interessante Gente, manda umas perguntas interessantes aí Que eu vou me esforçar ao máximo pra estar respondendo aí pra vocês Quem sabe a sua pergunta eu falo aqui E fala até o seu nome Ele mandou bem assim, ó Mano, me responde aí Eu posso usar na mesma sequência Fundo preparador, VedaPrem e massa corrida ou acrílica? Não, não tem essa certa necessidade De usar isso nessa mesma sequência Porque o fundo preparador Ele é pra quando a tinta está velha ou descascando Tá desplacando Isso é a função do fundo preparador O VedaPrem, ele é pra outra finalidade É pra você passar ele na parede Pra ele proteger da chuva Tampa micro fissuras Isso daí é a finalidade do VedaPrem E você vai passar massa corrida Você não tem necessidade nenhuma De passar selador ou VedaPrem E outra, você não pode passar o VedaPrem na parte interna Mas isso aí eu vou explicar em um outro vídeo Quando aparecer algum outro tipo de pergunta E quando você for aplicar massa acrílica Também não tem necessidade nenhuma Por quê? Você passa o VedaPrem pra proteger o parte de fora Você não precisa passar o VedaPrem aqui, ó Por exemplo, nesta parede E depois aplicar a massa corrida por cima Ele não vai servir pra nada Não vai ter função nenhuma Não vai segurar a umidade que vem de fora pra dentro Ele vai pegar, ele vai estourar Por quê? A finalidade do VedaPrem Ele segurar Ele tá aqui, por exemplo A função dele é água bater e escorrer Não a umidade ficar Porque a umidade fica ali É 24, 48 horas de noite sem parar E vai aí no Bahia, ele pega E acaba estourando Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Vou mandar um abração especial Para o Claudeci Alves Muito obrigado aí Espero ter esclarecido a sua pergunta Deixe aqui o seu comentário A sua pergunta, a sua dúvida Quem sabe eu possa estar lendo E fazendo vídeo aí Vou tentar postar todos os dias Meio dia Vai ser a nossa Responde aí, pintor Viu? Falou Um forte abraço Deus abençoe Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti